No Brasil, a cada 10 homens diagnosticados com câncer de próstata, 9 têm mais de 55 anos de idade. Interessante que essa medicação vai se acoplar especificamente a uma proteína que é produzida especificamente pelo câncer de próstata e se expressa na membrana da célula do câncer. Para diagnosticar a doença é necessário fazer dois exames. O toque retal, que avalia o tamanho, a forma e a textura da próstata, e o exame de PSA, que mede a quantidade de uma proteína produzida pelo órgão. Casos suspeitos, o médico solicita ao paciente uma biópsia, que retira pedaços pequenos da próstata e depois são analisados no laboratório. Na maioria dos casos, o câncer de próstata cresce de forma lenta. Não chega a dar sinais durante a vida, nem ameaçar a saúde do homem. Em outras situações, ele cresce rapidamente, se espalhando para outros órgãos até causar a morte. Os avanços tecnológicos recentes têm proporcionado mudanças importantes na detecção da doença. Um exemplo é o PET-SCAN, aparelho que avalia funções do corpo e a presença de proteínas específicas na membrana celular do câncer. O PET é um equipamento que consegue detectar a radiação vinda do paciente e os agentes que são utilizados nesse exame conseguem apontar exatamente onde o câncer se localiza muito mais precocemente que os outros exames de imagem. No câncer de próstata, há um benefício ainda maior no diagnóstico, com o uso do aparelho. Ele consegue detectar o estágio da doença e indicar o melhor tratamento para o paciente. Tem estatística que mostra, assim, pacientes acima de 80 anos, 80% vão ter câncer de próstata. Mas não quer necessariamente que esse tumor seja sintomático. Muitas vezes são assintomáticos e o paciente nem fica sabendo do tumor. E o exame é feito de maneira simples, sem causar dores. Se tem doença avançada, nós podemos tratar apenas com hormonioterapia. E o PET com PSMA faz essa diferença, porque ele consegue detectar diferente dos métodos tradicionais de hoje em dia, com o PS abaixo e com o mínimo de doença à distância. Outro benefício do PET com PSMA é quando tem recidiva da doença. O que quer dizer isso? Quer dizer, o paciente fez uma cirurgia ou radioterapia com intenção curativa e por uma alteração biológica desse tumor, teve avanço da doença. Essa doença se tornou metastática.